Ho, ho, ho! Finalmente chegou o Natal! Os pedidos estão acumulados! Não vou dar conta sozinho! Vou ter que pedir reforço! Já sei! Vou comprar presentes na Wolf Games! Tudo online! Ho, ho, ho! Isso é muito fácil! A Wolf Games está com o site inteiro de ofertas de Natal! Cada oferta melhor do que a outra! Ho, 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 ho! Ho, ho! Esse ano o Natal está garantido com a Wolf Games! Uau! Que rápido! Já chegaram todos os pedidos! Vamos entregar para todo o Brasil! Ho, ho, ho! Isso é sensacional! Ho, ho, ho! Wolf Games! Aqui sua diversão é nossa obrigação! Acesse já! www.wolfgamesloja.com.br E boas compras!